Olá, seja bem-vindo. Eu quero bem brevemente aqui falar sobre a Casas Bahia, Grupo Casas Bahia, Via Varejo, mudou agora de volta para a Casas Bahia, o ticker voltou aqui, mudou para BHIA3, mas já foi aí o Via recentemente e já foi o VVAR também. Então agora vamos observar um pouco, para entender se as ações têm potencial de recuperação, de voltar a valer, chegar para as máximas. Aqui a gente vê em 2020 chegou a bater R$22,36 e agora está valendo R$0,54, apesar da alta recente, agora 17%, com uma nova queda da taxa de juros e a manutenção dos juros na economia americana e na europeia também. Mas a Via Varejo vem enfrentando bastante, muitos problemas. Vamos ver aqui desde 2013, eu comprei aqui os números, a receita líquida aqui em 2013 estava em 21,7 bi, com lucro de 1,1 bi e em 2014 ela passou de 21 para 22 a receita e os lucros caíram, houve uma queda nos lucros e consequentemente a margem cai. Vamos ver como é que isso se comportou nos gráficos, 2013 para 2014 não teve tanto impacto e ela se manteve aqui, avançar para 2015, ela se manteve aqui na mesma faixa de preço, estou utilizando o gráfico mensal. Em 2015 ela caiu aqui e em 2016 ela procurou se recuperar e atingiu aqui em 2017 a mesma faixa de preço, de valor que ela estava em 2015. Vamos ver os números que aconteceu nesse tempo aí. 2015 houve queda de receita e houve queda de lucro, uma margem baixíssima aqui de 0,1%. 2016 houve aqui, a receita aumentou um pouquinho, 2,9% aqui variação, porém ela estava no negativo, fechou aí com prejuízo líquido. Em 2017 ela voltou a crescer, voltou a ganhar, voltou a ter um lucro positivo, com uma margem pequena ainda, a margem do varejo costuma ser bem espremida dependendo do segmento, uma margem aqui de 0,8%, porém o lucro ainda baixo, mas pelo menos um lucro. Mas a receita aumentou, o que é um fator bastante positivo. Vamos ver 2016 para 2017 como é que isso se comportou, por isso que ela voltou para os padrões de antes, porque houve aqui, ela voltou a dar lucro e a receita aumentou. Porém, em 2018 ela voltou a dar prejuízo, embora que a receita tenha aumentado um pouco, ela deu prejuízo. Então em 2018 as ações foram caindo. É interessante ver pelos gráficos, você vê os números, o que relaciona os números com os gráficos, você vê realmente que apesar do mercado ser muito irracional às vezes, existe uma lógica ali por trás. Já em 2019 as ações subiram muito, muitas ações tiveram esse movimento em 2019, antes da pandemia. Vamos ver se os números justificam isso. 2019 receita, teve queda de receita e lucro aqui péssimo, menos 1,4 bi, margem negativa de menos 5,6%. Então não teve nada de interessante aqui em 2019 de acordo com os números, então possivelmente aí a empresa foi pegando a alta do mercado, foi surfando a alta do mercado. Porque em 2019, novamente, muitas empresas tiveram essa alta aqui antes da pandemia. Em 2020 ela desabou. Vamos ver, aqui em 2020 houve ganho de receita e houve lucro aqui. Lucro de 1 bi em 2020, margem de 3,5%, excelente. E em 2021 ela voltou a aumentar aqui a receita, porém prejuízo. Ainda mais aí a Selic começou a aumentar em 2021, do meio do ano para frente. Então o mercado já começa a se antecipar aos problemas que as altas taxas de juros trazem. O financiamento, o crédito, tudo fica muito mais caro. E o resultado financeiro aí negativo, acaba subtraindo muito dos lucros das empresas. Então o mercado já passa a se antecipar aí com taxas de juros altas, elevadas. E outros tipos de investimentos também passam a se tornar mais interessantes. E isso derruba o valor das ações. Mas não foi um ano bom. Apesar do ganho de receita, o lucro aqui continuou negativo. Com uma margem aqui negativa em 1%. Já em 2022, a receita permaneceu praticamente a mesma, bem estável aqui. E o prejuízo aumentou, passou para 342 mil negativos, margem negativa 1,1%. E agora em 2023, estamos apenas aqui com o primeiro e o segundo trimestre, ou seja, apenas um semestre. Precisamos agora guardar os resultados do 3T23 para ver se vai haver melhora. Porém, eu tenho aqui os semestrais também. Vamos observar que no primeiro semestre a receita ficou em 14,8 bi e o prejuízo está em 789 mil. Comparando com o primeiro semestre de 2022, houve uma leve perda aqui de receita e ela saiu do positivo, do lucro aqui de 24 mil. Para prejuízo aumentou bastante aqui, 789 mil de prejuízo novamente. Já aqui no segundo semestre, 2S22 para 1S23, houve um aumento também do prejuízo. Então a gente vê essa situação toda, esse movimento das ações e mudança de tíquer e voltar a ser grupo Casa Bahia. A gente vê que a situação vem se deteriorando, vem um pouco complicada. Infelizmente, não é uma empresa tão querida do Brasil, gosto muito da empresa, porém nós estamos olhando os números, não os sentimentos. Infelizmente, a realidade não é boa. Vamos ver se com a queda dos juros, se ela volta a ganhar, volta a vencer aí. Porém, tem um caminho muito árduo aí pela frente. Então agora o interessante é esperar os resultados do 3T23 antes de tomarmos decisões, porque nós temos decisões coerentes de acordo com os resultados. Não é porque às vezes está baratinho, tem a questão do grupamento de ações agora que está sendo avaliado, porque a gente paga aí 50 centavos na ação, depois tem um grupamento, a ação pode ir lá para 5 reais com o grupamento e continuar perdendo e voltar a valer 50 centavos de novo. Então esse é um perigo aí que a gente corre quando a gente vê uma ação muito baratinha, achando que não tem muito mais o que perder. Mas aí pode ter um grupamento e a gente acaba caindo em uma certa armadilha. Então temos que ser cautelosos agora, observar os próximos relatórios, os próximos resultados, porque o segmento do varejo é muito sensível a taxas de juros elevadas e a situação em geral, como não é muito boa para a economia do país, vamos aguardar. É isso que eu tenho para falar em relação ao grupo Casas Bahia. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte, sucesso a todos e até a próxima.